Passar e amizade continua, cresceu, amadureceu, o show Amigos foi criado na década de 90 para mostrar a força da música sertaneja entre amigos, os ícones da música na época se uniram para compartilhar com o Brasil e o mundo esse verdadeiro sentimento. De lá para cá tudo mudou, o reconhecimento, a valorização da música sertaneja na mídia para o público ganharia outro patamar. Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo e Chitanzinho Chororó construíram uma nova história na página de Amigos uma história de vida, superação, vitórias, valores, sentimentos, emoções através da sonhão incrível de suas canções. O show Amigos ficou eternizado na memória dos fãs e apreciadores da música sertaneja. A música sertaneja nunca mais seria vista da mesma forma. Ela cresceu, ressurgiu, mostrou sua força e sua essência. Citando alguns exemplos, como não falar de Chitanzinho Chororó com evidências. Amizade de verdade se passaram anos e ali também eternizada. É o amor. Zezé de Camargo Luciano. Leandro, ai Leandro, quanta saudade você deixou ao lado do irmão Leonardo, dois Goiânia arrojados. O Leandro se foi e o Brasil chorou. Leonardo, entre tapas e beijos, recomeçou. Se superou, sofreu, chorou, buscou. Não perdeu a fé, não desistiu. Com o apoio da família e dos amigos, ele ressurgiu. Tudo aconteceu assim. Muitas histórias e vidas reais, agora unidas pelo destino e pela amizade uma vez mais. Um momento mágico, um momento único, um grande momento. E um só argumento, uma só explicação. Para sempre amigos em nosso coração. O povo esperava, o povo pediu. Unidos novamente, amigos da música, amigos do público, amigos do Brasil.